Música 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 Amém. Uma noite tão fria e sua também, Natal, 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 Deus nascido, o rei divino, Natal, Natal. Natal, 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 Nat Música 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 Sonhos na pera de tempo, A missão e o salão, Os anos no ar, Numa noite e tal, Um feliz Natal! Natal, 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 Temos nascido como rei de vida, Natal, 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 Temos nascido como rei de vida, Um feliz Natal!